Olá! Retomando aqui esse canal, tirando ele do mundo dos mortos e trazendo de volta a vida depois de um tempo aí parado, enfim, trazendo o canal, puxando o canal de volta a atividade eu tô aqui pra um vídeo rápido pra fazer um convite às pessoas que seguem aqui o meu canal que eu vou retomar, finalmente, o clubinho de leitura que a gente faz desde 2018 já lemos Jane Austen, já lemos Mob Dick, já lemos Machado de Assis, já lemos 20 mil Legos Submarinas lemos Guerra e Paz e agora, voltando esse ano, eu resolvi trazer pra nossa leitura coletiva agora, no mês de outubro, o clássico Drácula, de Bram Stoker é bom que casa com o mês de outubro, é um clássico que eu nunca li e que eu sempre tive muita vontade de ler clássico da literatura gótica do século XIX história de vampiro mais paradigmática de todas que vai influenciar não só todas as outras histórias de horror, mas também o cinema e a cultura popular então isso aqui, na verdade, é só um convite pra que você venha participar com a gente dessa leitura coletiva a leitura coletiva que a gente costuma fazer aqui nesse canal a gente estipula uma data, lê o livro até aquela data e depois a gente faz uma live comentando aspectos que nos interessaram naquela obra o que a gente achou de bacana, vendo as adaptações cinematográficas e discutindo elas também bom, o que não falta é a adaptação cinematográfica do Drácula você tem desde o Nosferatu até o filme clássico com Bela Lugosi dos anos 30 tem a adaptação com Christopher Lee tem a versão do Nosferatu depois feita pelo Herzog tem o Drácula de Bram Stoker do Coppola e um milhão de outras e um milhão de outras adaptações do Drácula mas tem uma série de edições também que você pode ler em qualquer uma eu vou ler nessa daqui, que é da Penguin Companhia da Companhia das Letras, eu amo as edições da Penguin acho sempre as traduções muito bem trabalhadas eu acho sempre traduções excelentes tem sempre uma introdução, um prefácio assim digníssimo, muito bem selecionado, muito cuidadoso bastante notas de rodapé, enfim mas sei que tem outras edições, tem da Zahar, do Clássicos da Zahar tem edição da Antofágica, que é super bonita, com ilustrações bonitas tem edição da Darkside, que imita um pouco uma das primeiras edições se eu não me engano, a primeira edição, enfim mas então vamos ler com a gente o Drácula e aí a gente faz a live no fim do mês, no fim de outubro eu pensei no dia 31 de outubro, que é um domingo, às 5 horas e aí é bom que tem um mês inteiro de outubro pra ler esse clássico e comentar aqui com a gente e aí é só chegar, não tem que pagar nada é uma live aqui no YouTube, nesse canal é só chegar junto então fica o convite vem ler com a gente Drácula de Bram Stoker dia 31 de outubro a gente faz o nosso bate-papo sobre esse clássico tô animado então fica o convite um beijo pra todo mundo até já, até logo tchau, tchau